Sassaricando Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só Porque sem sassarica, esta vida é um nó O que está acontecendo? Desgraçada do malpiga, desgraçada! Sentaram no lobo do Colombo Foi um assombro, sassaricando Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só Porque sem sassarica, esta vida é um nó